Música Música Esse projeto achei bem, achei melhor Porque vamos sair da pobreza e da fome Gostei muito Recebemos motores, sementes de milho, tomate, melancia enxada, katana e tudo Bem-vindo, gostei muito Música Música É um projeto bem-vindo para nós, juventores, aqui da área do Jombe O governo nos deu este projeto, então é para a gente podermos abraçar com duas mãos Produzir e minimizar a fome, a pobreza no seio da juventude Aquilo que a gente vimos no passado ou vejamos em outras localidades Hoje está aqui conosco, então, é de parabenizar o governo provincial do Goiás do Sul Até o governo municipal da Calama Nós aqui recebemos 50 sacos de adubo, 50 sacos de amônio Temos aí 45 catanas, 45 enxadas Também temos aí 5 motobombas E posteriormente os rolos de tubo também são 5 Posteriormente, mais cementeira, a cebola, o tomate, o pimento, o feijão Estes são os benefícios que a gente recebeu na nossa comunidade aqui Tudo preparado Tudo preparado Caminho para frente Caminho para frente Juro vou trabalhar Eu amo a minha Angola Minha mãe E por ela Juro vou lutar Arbitero e pedreiro Professor e engenheiro Trabalhar para o país seguir em frente Camponese e sapateiro Polícia e bombeiro Trabalhar para o país seguir em frente O segundo município a fazer o lançamento do agro jovem Então está uma conda em movimento e rumo ao desenvolvimento sustentável Temos aqui 54 hectares disponíveis para os jovens dessa comunidade Dos quais nós tivemos a possibilidade de desbravar a metade desses 54 hectares Conforme veem é uma extensão boa Estamos provavelmente a 100, se não 200 metros do rio Cambongo Significa dizer que é uma área estratégica que tem tudo para dar certo Juro vou trabalhar Eu amo a minha Angola Hoje aqui no município da Conda, área do Jombe Nós estamos a presenciar o lançamento do Agri Jovem Um produto da chancela do governo da província do Quanzasul Que visa empoderar os jovens no ramo da agricultura Até então nós fomos nos acostumando Das políticas de que a empregabilidade só seria possível No estado, o governo tinha a obrigatoriedade de empregar os jovens Porém, essa política hoje vai se escassear Se calhar começa a ficar extemporânea Porque na nova era de governação Percebe-se que precisamos estender as nossas fontes de rendimento de receita E o campo é uma fonte de rendimento de receita muito forte Então aos nossos jovens que hoje se beneficiam dessa parcela Nós queremos apelar em continuarem com a mesma garra É um projeto que foi lançado pelo governo da província do Quanzasul E nós estamos agora no segundo município Em que lançamos o desafio aos nossos jovens No sentido de fazerem agricultura E também sustentarem as suas famílias E gerarem empregos Fortaleça a nação e faz a gola crescer